O presidente do Comitê Olímpico Internacional visitou um clube de esgrima no Rio de Janeiro. Thomas Bach conversou com os atletas e distribuiu medalhas. Logo em seguida, enfrentou o menino Matheus. Para a autoridade do COE, foi momento de reviver os tempos de atleta. Bach foi campeão de esgrima nos Jogos de Montreal, no Canadá, em 1976. É uma ótima experiência. Muitas lembranças estão voltando, como, por exemplo, quando comecei na esgrima. É um momento muito emocionante. Bach também enfrentou a jovem Graziele de Lima. O jogo foi bem legal, ele atacou, atacou também. Eu não sei se ele é floretista, eu não sou, eu sou espadista, mas ele jogou bem. Foi o último compromisso do presidente do COE na visita ao Rio de Janeiro. Mais cedo, em um ambiente mais formal, Bach falou sobre as obras para os Jogos de 2016. O comitê organizador tem de manter a velocidade nos preparativos. Foi visto o progresso em muitos setores, mas também foi possível ver que ainda há muito o que fazer e que não há tempo a perder. No final, Bach brincou dizendo que fez uma aposta com o prefeito do Rio. Eduardo Paes apostou que todas as obras estariam prontas antes da cerimônia de abertura dos Jogos. O presidente do COE afirmou que gostaria muito de perder essa aposta.